E aí, RF? Aô, MC Zoinho Se liga nisso aqui, meu parceiro O foi, parça? A mina quer me colocar na coleira? Vixe, sai fora, parça Logo eu? Hã Cachorro de rua Tá maluco, tá ligado? Tá perdendo a memória Sou cão de raça, solto pela rua Nessa agacidade, por elas procura e chama Pra fazer loucura sobre a cama Sobre efeito de vótico, uísque com mar e ruana Dizricana, se acha que eu vou mesmo abrir mão disso tudo Pra viver nesse seu mundo de aliança e nem minha não Laguei você, peguei suas amigas tudo Agora eu vou cair no mundo, então chama no problemão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sem essa dimosão, esquece essa ilusão Que eu vou ser seu brinquedinho, cachorro de estimação Sem essa dimosão, esquece essa ilusão Que eu vou ser seu brinquedinho, cachorro de estimação Tá perdendo a memória Sou cão de raça, solto pela rua Nessa agacidade, por elas procura e chama Pra fazer loucura sobre a cama Sobre efeito de vótico, uísque com mar e ruana Dizricana, se acha que eu vou mesmo abrir mão disso tudo Pra viver nesse seu mundo de aliança e nem minha não Laguei você, peguei suas amigas tudo Agora eu vou cair no mundo, então chama no problemão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Sem essa dimosão, esquece essa ilusão Que eu vou ser seu brinquedinho, cachorro de estimação Seita, nova geração Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Obrigado.